O IGPM de dezembro registrou alta de 0,69%, praticamente a metade da taxa do mês anterior, de 1,45%. A taxa do mês anterior também foi a mais alta do ano e mais alta desde 2008. Essa desaceleração, ela mostra que é possível que as grandes altas que aconteceram, vários meses acima de 1% que aconteceram ao longo de 2010, já não se repitam mais em 2011. O ano de 2010, que encerrou com uma alta de 11,32%, uma alta superior a dois dígitos e a maior desde 2004, essa elevação, ela reflete principalmente a recuperação de preços da maioria das commodities, dos produtos agrícolas, produtos industriais, que haviam sofrido fortes quedas entre 2008 e 2009, durante a crise mundial. Não quer dizer também que a gente não vá sofrer, não possa sofrer algumas pressões ocasionais, alguns choques de preços de commodities, de produtos agrícolas, como aconteceu esse ano. Nós não estamos livres disso, a economia mundial deve se recuperar, a China, embora esteja entrando em uma fase de ligeira desaceleração, mas uma desaceleração na China significa ainda uma demanda bastante forte por produtos agrícolas e industriais fabricados no Brasil. Então é possível que ao longo de 2011 a gente ainda sofra aqui e ali algumas elevações mais fortes, mas que tenham características mais isoladas, mais pontuais e não tão contínuas quanto aconteceu em 2010. Especificamente agora sobre o mês de dezembro, o resultado do IPA foi uma redução bem forte, quase um terço do resultado do mês passado e aí alguns produtos importantes como a rouba do boi, boi gordo, soja, que haviam pressionado muito o índice nos últimos meses, entraram em fase de desaceleração, em alguns casos até de queda. E essas quedas, mais cedo ou mais tarde, vão chegar ao consumidor. Quando o preço do boi gordo cai, o preço da carne bovina no supermercado tende a cair também, ou pelo menos a se estabilizar após um período de algumas semanas. Isso então deve começar a provocar uma desaceleração no IPC, que ainda está sendo muito puxado pela alimentação. A alimentação veio ainda com uma taxa de 1,96%, muito maior do que a das outras categorias de despesas. Mas uma análise mais detalhada da alimentação mostra que alguns produtos já estão começando a cair. O feijão já está caindo de preço, o açúcar já não está sumindo com a mesma intensidade, o mesmo, você pode dizer, da carne bovina. Então, acho que é só uma questão de tempo que haja uma desaceleração da alimentação. A desaceleração esperada do IPC talvez não seja tão ampla assim, porque outros fatores, como serviços, como vestuário, continuam exercendo pressão. Essa pressão não deve diminuir tão cedo. Então, de uma maneira geral, para a gente concluir, as taxas do IGPM devem entrar agora numa fase, a partir do ano que vem, de altas um pouco mais suaves do que as de 2010. Não podemos esquecer os riscos de que, ocasionalmente, haja alguma pressão mais forte. Mas também ela não vai desacelerar tão profundamente assim. Então, imagino que nos próximos meses a gente veja a taxa em 12 meses começando a diminuir. Daqui a mais alguns, dois, três meses, ela deve voltar para o nível inferior a dois dígitos e continuar numa trajetória gradativa de desaceleração, podendo chegar mais para o final do ano em números mais próximos, por exemplo, dos índices de preço ao consumidor, de onde eles se afastaram, os IGPs se afastaram ao longo de 2010.